Qual o lixo que a gente usa no alongamento? Muita gente vem perguntando isso, né? Tropa, qual a lixa que vocês usam pra fazer o alongamento? A gente tem aí a opção de fazer o alongamento com 800, temos a opção de fazer o alongamento com 1.200, 1.500 também funciona bacana pra caramba, tá? Há relatos de pessoas que fazem com lixa 2.000, lixa 2.000 eu sinceramente nunca fiz com a lixa 2.000, mas eu vou mostrar aqui algumas formas que a gente faz. Ou a gente faz na lixa 800, na roquete sem interface, quer dizer, com interface, 800 na roquete com interface, ou a gente faz com essa lixa aqui, uma 1.500 da Eurotechnica, na verdade da Riken, né? Que é essa daqui, cadê? Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Inclusive eu vou mostrar pra vocês todo o passo a passo, tá? A linha S55 da Riken. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ela tem essa esponjinha aqui, ó. E aí a gente faz na roquete. O Henrique vai fazer agora, e eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui na roquete tem uma 1.500, é uma 1.500 já? Ele vai pegar uma 1.500 que ele tem velha, ó. Tá aqui, ó. 1.500 velha. E a primeira coisa que ele vai fazer, na verdade ele já até fez, é limpar todos os cantinhos, tá? Pra tirar a sujeira, isolar essas partes aqui, em que a gente não vai remover, principalmente porque é alongamento, pra fazer o alongamento ali, né? É bem trabalhoso tirar tudo isso aqui, ó. Então a gente faz o isolamento direitinho, a gente até tira maçaneta, a gente tira o para-choque aqui, porque na verdade também o para-choque vai ser pintado, tá? A gente desmonta o máximo possível, mas isso aí não tem como, né Henrique? Isso aí é uma trabalheira, tanto é que a gente vai, ó, invernizar essa porta toda, e essa lateral aqui a gente vai levar até lá no final, tá bom? Então ele começa limpando, isolando, e aí com essa lixa 1.500, eu vou mostrar pra vocês, que já é uma lixinha velha, ele faz todos os cantinhos manualmente primeiro. Depois que ele faz todos os cantinhos manualmente, aí ele coloca aquela lixa na roquete, não vai precisar de interferência, porque ela tem aquela esponjinha, né? E aí faz o lixamento bem caprichado, mata bem o brilho dessa porta do alongamento aqui, e eu tô vendo que a gente vai ter que fazer a caixa de ar toda também, tá gente? Vamos invernizar a caixa de ar toda também. Então é um curto muito, né? Fazer retoque, até não tem problema nenhum fazer um retoque bem feito, né? Daria pra matar, por exemplo, aqui, né? Certinho. Mas, a minha preferência sempre é levar até o final da porta, até o final da coluna, e aqui embaixo aqui, ó, pra não matar aqui, falta só aquele pedaço, a gente inverniza tudo. Por que eu prefiro fazer dessa forma? Porque mesmo a gente fazendo um retoque bem feitinho, o que que pode acontecer? Futuramente, alguém for fazer um pulimento, agredir demais ali, e acabar abrindo, né? O retoque. Quem é da profissão, quem trabalha muito tempo com isso, com pulimento, sabe ainda consertar isso, né? Passar bem uma banhinha de espuma ali pra esconder novamente de novo, com o lustro, acaba escondendo. Mas pra quem não tem essa experiência, né? De trabalhar com o carro reprintado, acaba que fica aquela marca muito feia, e na hora eles vão lembrar de quem? De quem fez o serviço. Né? Vão lembrar da tropa da pintura automotiva, o verniz que ele jogou fora, ele poderia ter invernizado tudo. Então eu prefiro fazer dessa forma. Mas retoque funciona também, tá? Aí se é um pedido do cliente, eu faço retoque. Mas sempre quando é pedido do cliente, porque a gente vai fazer um orçamento, eu já deixo tudo que a gente vai fazer, né? Explicado certinho. Quer dizer, cara, a gente vai ter que pintar essa lateral, essa lateral aqui eu vou ter que invernizar ela toda, já que aqui não tem mais defeito nenhum. Eu posso matar um retoque aqui, fica a tua escolha, mas eu particularmente prefiro aplicar um verniz nele todo, explico toda a situação igual falei pra vocês. A caixa de ar aqui, a mesma coisa, e aí fica a critério do cliente. Se ele optar por fazer o retoque, o que eu faço? Vamos dizer que a gente vai matar o retoque aqui, ó, né? Então eu chego com tinta mais longe possível do retoque, tá? Então vamos dizer que aqui, ó, marcadinho aqui, ó, onde ele tá sujo, o retoque. Então a tinta vai vir no máximo até aqui, a primeira de mão de verniz aqui, a segunda de mão de verniz aqui, pra não ficar uma de mão de verniz em cima da outra. E aí aqui mais ou menos já vai estar a marca de lixo, ó, e aqui o brilho. Aí eu aplico o tinta de retoque em cima do brilho, em cima da marca de lixo, e em cima do verniz pra fungir bem. Daí não precisa ficar sofrendo aqui pra tirar aquela emenda. Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre isso, porque a gente tem o nosso curso de aplicação de prata, já viu, né? Essa emenda que a gente faz aqui. Mas claro que sempre, quando o cliente pede, né? Igual eu falei, eu dou a opção ali, daí a escolha é dele. Se a gente, ó, aqui é a coluna do carro. Se a gente vir com uma de mão de verniz aqui, o verniz tem uma viscosidade alta, né? Depois vir e aplicar a segunda de mão, parar em cima certinho, a viscosidade dele ainda vai ficar mais alta. E pra fazer a fusão dos dois, é muito difícil, tá? Ó, o Henrique fazendo todos os cantinhos manualmente, aí depois ele, com essa lixinha que já tá aqui prontinha, ele faz o lixamento ali, tá bom? 1.500 vai descascar? Pode ter um perigo de desplacar? Eu garanto pra vocês, tá? Garanto que não vai desplacar. Lixa 2.000 vai desplacar? Aí eu não garanto. Porque eu nunca fiz com uma lixa 2.000. E a gente tem uma diferença de grão, né? De 2.000 pra 1.500. Aí é uma diferença de 500, pelo menos, no grão, né? Mas, tá? Tem relatos, igual eu falei pra vocês, de pessoas que eu acompanho, eu troco ideia, né? Que também produzem conteúdo para YouTube, Instagram, TikTok. E eles falam pra mim que fazem em cima da lista 2.000 e não tem problema nenhum o alongamento. Beleza? Ó, cantinho, manual. Matar bem o brilho, deixar bem fofo. 1.500 e tudo. Aí eu vou filmar um pouquinho ele passando a lixa aqui. Depois eu vou filmar ele prontinho pra vocês, tá bom? Porque esse carro a gente não teve tempo de lavar por conta da correria. A gente acabou botando ele aqui pra parte da caverna do dragão, né? Que é a parte suja. Só colocamos ele aqui, o Henrique limpou manualmente com o pano aonde a gente ia trabalhar. E aí, começou a fazer a preparação. A gente lava ele agora antes de colocar dentro da cabine, né? Colocar o carro dentro da cabine assim, ó. Desse jeito, o que vai acontecer? A nossa cabine é pressurizada. Ela tem filtro. Se eu começar a colocar ele sujo demais, bater ar lá dentro pra limpar, vai acumulando no filtro. E aí, acaba tendo que fazer a substituição dos filtros antes da hora, por conta daquela sujeira que cai do carro, tá? Por isso que a gente lava. E também, porque imagina o seguinte, um médico for fazer uma operação de um paciente e esse paciente estiver todo sujo. Pode dar problema, né? Sujeira também, ela atrai muita eletricidade estática. E atrai muita eletricidade estática que cai mais cisco na pintura, tá bom? Vou começar a lixar aqui. Apesar de que ele está com a central de estiração, né? Vocês vão ver cair uma poeirinha porque ela não tem esse escuro, tá? Essa lixa. Dá uma olhada aí, ó. Como lixa bem, bem, bem mesmo. Vocês já sabem que a opção de lixar a seca é mais por conta da produtividade. Passar a mão aqui só para ele ver, ó. Olha isso, tropa, ó. Como fosqueia, fosqueia mesmo, ó. Ó o brilho. Olha aí. Vai ficar perfeito para a gente fazer a pintura. Bom, tropa, vamos lá. Já está lavado o foco, tá? Algumas pessoas podem entender errado. E eu não... Ah, o que adianta não fazer o lixamento com água e lavar o carro antes de colocar na cabine? Eu não condeno o lixamento com água, tá? Não condeno mesmo. Até o momento de hoje não tem nenhum fabricante que condena o lixamento do Primer com água, tá bom? A gente faz a opção do lixamento a seco por conta da produtividade. Secar ele, colocar dentro da cabine e aí a gente finaliza o vídeo lá dentro. Bom, tropa, vamos lá. Já tinha até aplicado a primeira demão de tinta nos para-choques. Isso aqui é só um retoque, né? Mas eu já vi com a tinta ali, ó. Não gosto de fazer retoque em para-choque. Aqui a gente corrigiu um detalhezinho que tinha. Até apliquei uma base para ver como é que ficou. Tá show de bola. E dá uma olhadinha no nosso alongamento com a lixa 1500, tá? Prontinho para a gente começar a fazer a pintura. Espero que vocês tenham entendido, né? Lembrando sempre que vai fazer o lixamento, o alongamento com a 800, é bom usar, fazer primeiro os cantinhos, depois o roll kit com interface. Lembra que lixar manualmente, dependendo da força que a gente exercer ali, pode ser que fique riscado. Então a roll kit com interface não vai certinho, tá? Pode fazer na 1500 também, igual a gente fez. Eu fiz muito na 800. Mas seguindo mesmo o padrão, ou pode fazer na lixa 1200 também, né? Na verdade, 800, 1200, 1500 são as experiências que eu tenho de fazer o alongamento, né? O lixamento para a gente fazer o alongamento, tá bom? Abaixo de 2000, abaixo de 1500, como a 2000 eu nunca fiz. Falando para vocês de novo, tem relatos de pessoas que dizem que fazem, né? Mas eu nunca fiz, tá? No alongamento e quando é pintura, finalizo sempre com em cima da 600, né? Ou em cima da lixa 800 também. Reforçando, tá? Reforçando primeiros cantinhos, depois o restante da peça. Mais tempo que eu não faço um vídeozinho pintando, né? Vou fazer para vocês com essa pistola aqui, ó. Logo, logo, eu não sei, eu estou experimentando ela, tá? Não é testando. Estou experimentando ela. Uma pistola que eu quero colocar na loja da tropa para vender. Uma pistola que vai ficar aí, se eu conseguir, em torno de, no máximo, no máximo, 350 reais. Eu acho o preço bem acessível, né? Vi com 1.4, ela só tem 1.4. Só uma olhadinha no acabamento que ela deixou, ó. Primeira de mão, 1.4, ó. Coisa linda. Eu estou curtindo ela, tá? Experimentando. Porque testada ela já foi. Testada ela já foi quando foi feita, né? Foi testada na fábrica. Agora a gente experimenta para ver se gosta. Se eu curtir, eu vou colocar ela para vender na loja da tropa. Vou pintar com ela agora. E aí eu quero que vocês... Deixem um feedback do que vocês acharam dela, tá bom? Vou colocar aqui, ó. Para eu começar a pintura. Bom, tropa, viram o que aconteceu? A marca de pano que ficou aqui. Lembram que eu falei que eu tinha corrigido, né? Um detalhezinho aqui. Tinha dado uma basezinha para ver como é que ficou. E aí fui aplicar a tinta e esqueci de fazer a limpeza. Passei bem um pano aqui, né? E o desengraxante, a limpeza mesmo, eu não fiz. E aí, quando eu apliquei aquela primeira de mão ali, bem carregada, apareceu as marcas, né? De gordura, marca do pano. Então, só esperar secar. Primeira de mão, passinho de corrigir, né? Espera secar, passar bem uma lixinha. E aí, limpa, né? Não esqueçam de limpar o qual eu fiz. E pinta novamente. Mas já deu para ver, né? A pistola é boa, molha bem. Fica em 1.4. Deixa um acabamento fino, igual nos para-choques ali, vocês viram? A pistola acho que vai dar boa. Acho que vai ser uma pistola boa aí para o dia a dia, para quem não consegue investir muito. Até mesmo para quem é robista, né? Mas o intuito do vídeo aqui não vai falar sobre ela não, tá? Eu só aproveitei que eu estou usando ela aqui para falar para vocês também. E vocês deixarem aí a opinião de vocês na primeira impressão, né? De funcionamento dessa pistola. Agora sim, ó. Passar bem o paninho. Passar bem com o desengraxante. E foco de novo. Só que tem um detalhe, ó. Quando a gente vai passar o desengraxante, é bom passar um molhado. E depois um seco, tá? Porque senão fica aquelas marcas do mesmo jeito. Agora passa um secinho. Esse paninho pega pó. Principalmente porque a gente aplicou a primeira demão. Quem fez o curso com a gente de aplicação de cores com grande concentração de alumínio vai entender bem o que eu estou falando. Difuminação. Fez difuminação na peça. Tem que passar o paninho pega pó. E eu mostro, né? Lá nas aulas de aplicação de prata o tanto de alumínio que fica suspenso aqui, ó. Tá bom? Vou passar aqui também, né? E aí partiu. Segunda demão. Será que eu conto como primeira ou segunda? Vocês contariam como. Primeira ou segunda demão? Já que a gente aplicou daquela forma lá a primeira. A primeira. A segunda demão aplicada. Primeira? Primeira ou segunda? O que vocês acham? Primeira demão, né? A outra não deu certo. Pra nem pegar pó. Partiu o segundo demão. Muita gente me pergunta, né? Na aplicação de tinta quantas demãos que a gente tem que dar? Ô, Wilson, quantas demãos que a gente tem que dar numa aplicação de tinta? Vamos ter que aplicar a tinta até cobrir o primer, né? Se tiver que aplicar quatro, aplicar quatro. Cinco, aplica cinco. Mas, no geral, a gente pode também manter um padrão de no máximo quatro demãos de tinta. Sabendo usar a base certa, né? Não é o caso desse carro aqui, não tem nada a ver, né? Até poderia ter aplicado uma basezinha ali, já que eu corrigi, né? E aí eu apliquei a tinta somente em cima da onde eu corrigi. E depois aconteceu toda aquela cagada ali. Mas, depois de ter corrigido, eu poderia ter aplicado uma base, né? Pra ver como é que ficou e tal. Já no primer tudo. Mas, como eu tô gravando pra vocês, eu não quis, né? Gravar, não quis aplicar a tinta no primer todo pra mostrar pra vocês todo o processo. Mas, a gente consegue manter um padrão de no máximo quatro demãos escolhendo uma base certa, igual eu falei. E as minhas bases eu sempre faço branco com preto misturado, né? Você já sabe, né? Poliéster mesmo que sobra. Porque o problema da cobertura, né? Ficar ruim de cobertura são os lugares aonde abram. Deixou aqui, abriu aqui, lá, principalmente para choque. E aí a gente aplicando uma base cinza, sendo uma cor clara, aplicando, tingindo, né? o branco com o preto, botando um pouquinho de preto. E se for uma cor escura, a gente faz ao contrário. A gente extinge o preto com o branco, tá bom? E aí eu consigo aplicar a base, ponto uma demão, duas, três, quatro, mais três demãos da tinta do carro, tá bom? Vou aplicar aqui a última demão pra vocês. Aplicar verniz, vocês não vão ver o carro lá fora, nada, né? Porque hoje é sexta-feira e aí eu tô gravando esse vídeo aqui pra postar no domingo. Pra quem quiser ver esse carro na segunda-feira no Instagram, no primeiro horário a gente vai estar mostrando ele, tá bom? Tá bom? esperar secar verniz, bom! Último pano pega pó, aí a gente vai pra aplicação de verniz. Com a mesma pistola, tá? Lembrando que ela é bico 1.4, lembrando que eu tô experimentando ela pra gente colocar na loja da tropa. Tô curtindo, não é a primeira vez que eu uso, né? Já pintei. Eu acho que esse aqui é o quarto carro que eu tô pintando com ela. Mas lembra que esse vídeo também, né? O intuito é a gente falar sobre lixamento para alongamento. Quais as lixas que a gente pode lixar ali pra fazer o alongamento? Quais são? Quais são? Vocês lembram? Deixem aqui nos comentários as lixas que eu uso pra alongamento, né? Ah, eu uso 600 e dá certo? Eu uso 2000 e dá certo? O importante é ficar bom, né? Como muita gente me acompanha e tinha dúvida qual que eu uso aqui, então eu falei das formas que eu já fiz. quem me acompanha há bastante tempo no canal sabe que eu já fiz com 800, 1200 e 1500 não é a primeira vez. Essa da da Rikken, né? Essa deixa eu mostrar pra vocês ela é muito bacana pra gente fazer o alongamento. Ela tem aquela esponjinha e aí a gente não precisa a gente não precisa botar a interface. Vamos direto pra segunda de mão, né? claro que eu vou esperar um intervalo de 10. Finalizamos. Ficou bonito, hein? Tropa, sério, deixa aqui nos comentários, tá? Deixem aqui nos comentários o que que vocês acharam dessa pistola. Só no ver o vídeo ali, viram ali a hora que eu apertei o gatilho pra mostrar o leque, o leque bom, né? Uma pistola que pode ser rápida, né? 1.4, aumenta um pouquinho o ar ali, aproxima mais ela, faz a aplicação mais rápida. Eu preciso da ajuda de vocês mesmo. O que que vocês acham dessa pistola sendo vendida a um valor de no máximo, no máximo 350 reais, tá? Com frete incluso. Ela não vai ao manômetro, tá? Ela vai só a pistola aqui, né? Vai numa caixinha pra baratear mais aí no custo. Ela é bonita, ó. Bonita ela é. O cromo dela é bonito. Tem esses acabamentos em vermelho. Eu achei bacana a pistola, tá bom? Me ajudem mesmo, por favor. Deixem aqui nos comentários se vale a pena eu pegar pra revender ela na loja da troca. E aqui o carro não tem muito segredo, né? Na verdade, não tem muito o que falar agora. A gente já falou bastante ali sobre a questão do alongamento. Fizou um pouquinho, vocês viram um pouquinho na aplicação de tinta de verniz também, até eu corrigindo um defeito que ficou que não tava nem no script. Não tava programado pra eu mostrar, mas é a oficina, a oficina nem tudo são flores. Aconteceu, daí eu já aproveitei pra mostrar pra vocês, tá? A gente também pintou o para-choque dianteiro e o para-choque traseiro long. O dianteiro tem uma ameaça de escorrido. Como a gente tem aquele cavalete da Multiplica Car, ajuda a gente pra caramba nessa questão, né? Às vezes o escorrido vai, a gente vira ele aqui e acaba ficando lisinho. Tropa, então esse foi mais um vídeo no canal, eu espero realmente que vocês tenham gostado sobre a questão do alongamento, qual lixo a usar no alongamento. Se com alguma dúvida ainda deixem aqui nos comentários, que eu vou fazer o possível pra responder todo mundo. No mais, estamos juntos pra quem quiser ver o resultado final mesmo, né? Desse carro, depois de ter tirado o isolamento, parte de polimento, a gente vai em segunda-feira fazer os stories do dia-a-dia e aí acaba aparecendo ele também, tá bom? Valeu, um abraço, tamo junto, aqui embaixo do seu lado direito tá escrito inscrevam-se, cliquem ali e acionem o sininho de notificação pra não perder nenhum conteúdo. Valeu, tamo junto e um abraço.